Essa vai tocar na rádio Santa Maura O esquema do seu parede chegou Forró vai que vai ao vivo Vai! Vai na pegada papá Tudo é menino, ei! Caio da mídia Mais uma sexta-feira Eu quero cair na barra Vem rolar comigo Que hoje tem vaquejada Aqui rola piseiro Só tem hora pra parar Sabado segunda-feira Ei, ti! Mais um forró tá bom Um forró tá massa Aumenta o som lá E quem mais tá É lá em casa Aqui rola piseiro Só tem hora pra parar Sabado segunda-feira Quando minha mãe ligar Sabado segunda-feira Quando minha mãe ligar Sabado segunda-feira Quando minha mãe ligar Meta-luz, QRF Vai, mirina! Ah, ladrão! Chega o Marcelo, vem da bonequinha Diz! Prima e pão Prima vai que vá Bora passar duas máquinas Bora,六a-maquinas Diz de marquinha, meu filho Vai, joga meu patrão Guardiã do lente Diz! Se liga só Vai, mais uma sexta-feira Eu quero cair na barra Vem rolar comigo que hoje tem maquejada Já avistei de longe que ela olhando pra mim Veio com o Rodrigo dançando um porrozinho Um porro da boa, um porro da massa Aumenta o salva aí que pra tarde é lá em casa Aqui rola piseiro, cê tem hora pra parar Sabado segunda-feira quando minha mãe ligar Vai! Sabado segunda-feira quando minha mãe ligar Essa vai tocar no prêmio do Marcos Sabado segunda-feira quando minha mãe ligar Pulsa! Olha a pegada, ladrão! Bora, caio da mídia! Porra! Brribipo! Vai! Vai! Carrete ilustre! Churrascaria do Budi! Vá, menor que tá até! Prima, o céu, celular! Paredão, dá do som! Uh, o céu, lá do seu parelo chegou! Vê, vai, que vai, que vai, que vai! Isso, não, 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 papai! Caio da mídia! Do porta-mala, o som do carro ligado E o som da mala ligado Todo deitado, sem roupa, com vidro embaçado Bota a música pra eu ficar mais à vontade Tu toca a fita do meu carro Eu botei uma putaria pra não fazer sacanagem É o que botei uma dama, sacaninha, sacanão É o que botei uma putaria pra não fazer sacanagem É bom pibu, dama-dama, sacaninha, sacanão É sacaninha, sacaninha, sacanão 檔 Bota a música pra eu ficar mais à vontade Tu toca a fita do meu carro Eu botei uma putaria pra nós fazer sacanagem Trava o que botana, toma, sacadinha, sacadão Trava o que botana, toma, sacadinha, sacadão Churrascaria do mundi, a melhor do médium meari Vai, 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 vai Esses tão comigo no forró Bora, lega ilustre, carretinha ilustre Vai Forró, vai, 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 vai Bora, manhã, meu patrão Bora, birinete, meu filho Metalúrgica RF Em nome de primo, Celso Lali Se forró, vai que vai ao vivo Bora, Johnny, droga, verde Aladrão Com o CRC Bora, Claciono Produções Quando é menino, Produções Aladrão Caio da Mídia Ela vai dançar de lado Vai rebolar gostoso Dança pro DJ do baile DJ que agita o povo Ela vai dançar Ela quer rebolar gostoso Dança pro DJ do baile DJ Vai lá rebolar, rebolar, rebolar gostoso Dança pro DJ do baile DJ que agita o povo Rebola, rebola, rebola gostoso Dança pro DJ do baile Essa vai tocar Agora eu chamo o irmão DJ Marquinhos DJ Alberto, chame DJ Prima e pão Puxa Rizinho Toca, para novo Marco Marco, refrigeração e climatização Está comigo, salveiro papalega Vai, vai rebolar gostoso Dança pro DJ do bar do DJ Ela vai dançar, ficar Vai rebolar gostoso Dança pro DJ do bar do DJ Ela vai dançar, dançar, daqui dançar Vai, vai, vai daqui ajetou Vai, daqui vai dançar Vai rebolar gostoso Puxa Rizinho Essa daqui também vai tocar Eu quero que tu me lêta, não se Parando o senhor, parando o senhor, vai! Trime, pão! Bora, Larissa! Fazendo garapeta comigo! Paredão do Reinaldo! Coloco, 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 coloco! Tá comigo no forró! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Se forró, vai que vai ao vivo! Bora, Thiago e da Mídia! Esse tá comigo no forró! Bora, Guardiã do Leite! Pulse, Risseiro! Bora, DJ Uelitão! Nenê da Mídia é nome dele! Caiu da Mídia! E lembro que não me queria, agora tá me querendo Vitor, amiga, sentando, não sabe que tá perdendo Lembro que não queria, agora tá me querendo Vitor, amiga, sentando, não sabe que tá Não copia a tua amiga, seja diferente Não copia a tua amiga, seja diferente Se ela me deu de quatro, tu vai me dar de frente Se ela me deu de quatro, puxa, Risseiro! Não copia a sua amiga, seja diferente Não copia a sua amiga, seja diferente Se ela me deu de quatro, tu vai me dar de frente Se ela me deu de quatro, tu vai me dar de frente Se ela me deu de quatro, puxa, vai o rei do 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 rei Bora vir e bate Meta a luz que é rir Surascaria do mundinho Puxa RC Agora eu chamo ele, bora de olho, meu compadre Troca a média e tá comigo no forró Cabra Gabo se marca, vai, vai LN acessório para o Luiz Neto, para não dá, meu som Me acompanha, me acompanha, vai Em nome de Alencar Neto, surrascaria do mundinho, cardeal do lente Mais um caminhão chegando, do Maranhão cão gado Olha que sábado, o pó quebrou, hoje nós vamos tá pegado Tá tendo pé de serrado, tem novo, tem velho, oita peça Tem novo, tem velho, dança no precoladinho Aqui nós tira gosto, é com toice e parra Na cidade é bom, para fogão de balada Mas vai queijada, é vai queijada Galera do interior, é diferenciada Mas vai queijada, é vai Vem praia na cidade é bom Mas vai queijada, é vai queijada Galera do interior, é diferenciada Mas vai queijada, é vai queijada Paredão do barco, churrascaria do mundinho, fora negra ilustre Caiu da mídia Mais um caminhão chegando, do Maranhão cão gado Olha que sábado, o pó quebrou, hoje nós vamos tá pegado Tá tendo pé de serrado, tem baixo, tem jovem, vai Diz, diz, vai Tem novo, tem velho, dança no precoladinho Eu tô malgadinho, é o tira gosto, é com toice e parra Na cidade é bom, para fogão de balada Mas vai queijada, é vai queijada Galera do interior, é diferenciada Mas vai queijada, é vai queijada E praia na cidade é bom, para fogão de balada Mas vai queijada, é vai queijada Bora, pezinho Galera do, cadê o Matheus Kaleve? Vai vai queijada, é vai queijada Marcos, refrigeração, climatização Tá comigo no cor, vai Churrascaria do mundinho, vai Tu não é menino, hein Vai que vai, que vai, que vai, que vai, que vai Conhece, conhece, conhece DJ Marquinha Marcelo das Máquinas DJ Marquinha Tia Marcel Pura Primo Céu Maredão Tubarão Tia Tarpi Gelo Mídia Gelo Mídia Línganete Dá pra olhar pro time Martaus Gelo Cristão Crisbal vai que vai Caio da Mídia Vale pra escutar O que vou falar Do que sinto por você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Lembro de você Em meus braços Tão uma noite Luarada A paixão tão bom Contar do coração Do dia em que eu te vi Oh amor Vem assim tão de repente Esse é meu coração E venho te dizer Que sou apaixonada O amor Vem assim tão de repente Esse é meu coração E venho te dizer Que sou apaixonada E venho te dizer Gravo as de gravações Mareta um cabra só Senta pancadão Iberos Pá Para neném da mídia LG Cosméticos Vale pra escutar O que vou falar Tudo que sinto por você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Lembro de você Lembro de você Em meus braços Tão uma noite Luarada A paixão tão bom Contar do coração Do dia em que eu te vi Oh amor Vem assim tão de repente Esse é meu coração E venho te dizer Que sou apaixonada O amor Vem assim tão de repente Esse é meu coração Esse é meu coração E venho te dizer Que sou apaixonada Churrascaria do Budim Bora Fabrícia Pego Paredão e luxo Barco, climatização E refrigeração DJ Alberto DJ Marquinha Banda pra elas Tiago Alcela Swing do TV Swing do TV Swing do TV Eu não tô falando Que eu não te quero Só tô pedindo tempo Pra me encontrar Ainda não tô pronta Pra me apaixonar Eu me machuquei demais Ainda tô na fase de sofrer Não quero que sobe pra você Eu me iludi demais Se tu me ama Com você Eu me machuquei demais Ainda tô na fase de sofrer 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 Beija Beija A minha boca A minha boca me faz esquecer E pensa nela E pensa nela Quando tô fazendo água com você Quando tô fazendo água com você E eu me machuquei demais Eu me machuquei demais Eu me machuquei demais E eu te amo Viva o céu! Viva o céu! Viva o céu! Pega dinheiro emprestado, torra tudo Só sabe que o velho tá com o avançado Pega toda mulher casada que cruza do seu caminho Pega dinheiro com a riota, vai na pé de putuzinho Pega toda mulher casada, melina, melina, vai dormir, melina Engageada, mas é pé de putuzinho Pega dinheiro com a riota, vai na pé de putuzinho Pega dinheiro com a riota, vai na pé de putuzinho Pega dinheiro com a riota, vai na pé de putuzinho